Venho dizer Obrigado amigo Por ter desvendado o dom de saber De onde vim Por que estou aqui Para onde vou Como ser feliz Como encontrar Jesus Com seu trabalho Hoje temos um Consolador Que nos trouxe o Cristo Redivivo E a nossa fé Hoje é raciocinada Não há mais nada O que temer Apenas caminhar A sua luz Vai brilhar na terra Por que a verdade encerra E assim Digo, Kardec, obrigado Pelo Espiritismo Por ter renunciado Pelo Espiritismo E a vida dedicado Ao Espiritismo Pelo Espiritismo Orado A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado. Pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.